Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês um minutinho a respeito de um conceito importante para as empresas, que é o conceito de capital social. Primeiro, importante dizer que a gente não deve confundir capital social com capital de giro ou com capital em giro. Capital social, ele tem um conceito que é antecedente ao conceito de capital de giro, que em uma outra ocasião nós vamos explicar aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu e você vamos abrir uma empresa. Vamos pensar que fosse, por exemplo, uma loja de roupas. Para abrir essa empresa, nós vamos necessitar de uma série de recursos físicos, por exemplo, nós vamos precisar alugar ou comprar um ponto comercial, nós vamos precisar comprar vitrines, vamos precisar comprar manequins, vamos precisar comprar um computador para estar no caixa, um equipamento emissor de cupom fiscal, vamos precisar, por exemplo, fazer um anúncio, uma placa na fachada da nossa loja, vamos precisar comprar o primeiro estoque de mercadorias, vamos precisar contratar funcionários e custear esses funcionários até que a loja esteja tendo uma movimentação suficiente para se manter sozinha. Enfim, nós vamos ter uma série de despesas para abrir uma loja. Para custear essas despesas, como a empresa não tem dinheiro nenhum, até porque ela não existia até esse momento, os sócios, eles fazem uma estimativa do quanto será gasto, então eles estimam quanto se gastará para comprar ou para manter todas essas coisas das quais nós falamos e cotizam isso, dividem isso em cotas, numa sociedade por cotas, e determinam, por exemplo, que será necessário 100 mil reais para montar uma loja. Se nós somos dois sócios, nós vamos dividir essa necessidade de dinheiro, nós vamos dividir esta importância entre nós dois, pode ser, por exemplo, em partes iguais, 50% para cada um, neste caso eu coloco 50 mil reais e você coloca 50 mil reais, pode ser em partes desiguais, por exemplo, eu posso colocar 30 mil reais e você colocar 70 mil reais, então você pode ter uma divisão de capital social que não precisa ser necessariamente igual. O capital social, portanto, é este dinheiro que os sócios colocam na empresa para que ela inicie as suas atividades e consiga sobreviver pelo tempo necessário até que o movimento comercial da própria empresa consiga se dar sustentação. É claro que o capital social, a necessidade e o tamanho dele varia de acordo com o ramo de atividade que a empresa está inserida. Por exemplo, uma loja tem uma necessidade específica de capital social X, já uma indústria talvez tenha uma necessidade maior, normalmente os equipamentos industriais são mais caros, é preciso comprar e coisas desse tipo. Talvez numa atividade de prestação de serviço, por exemplo, um consultor, por exemplo, ele pode perfeitamente ter um investimento inicial muito pequeno. Então, não existe na legislação nenhuma determinação de capital mínimo e nem de capital máximo. Existem certas categorias, por exemplo, quem atua no comércio exterior com importação e exportação, que aí sim estão sujeitas não na legislação societária, mas estão sujeitas para a obtenção de licenças a ter uma capacidade financeira específica e aí precisariam ter um capital. Mas na maioria das atividades as pessoas são livres para determinar com quanto dinheiro vão iniciar as suas atividades. Muito obrigado. 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 Obrigado.